O meu nome é Marco Vileirinho e ser muito bem-vindo ao meu canal. Se estás aqui pela primeira vez, já sabes, aproveita e subscreve o meu canal, deixa um like, ativa o sininho para receberes as notificações, um comentário fixe e aproveita e partilha com os teus amigos. Ora, nós hoje estamos na 7 do Stage, que é o distribuidor oficial da Vocairon. Para quem julga que são ok-toks, não, são sistemas de intercom, wireless, de comunicação. A Vocairon tem 3 departamentos, o departamento de desporto, indústria e pro-áudio. No desporto é aquele sistema de intercomunicação que vocês veem os árbitros a utilizar, também os auxiliares dos, auxiliares, equipa técnica, lá dos treinadores e coisas assim do género, na indústria. Várias aplicações que tenho e no pro-áudio, que é o caso onde a 7 do Stage está. Serve para o pessoal que faz os eventos, aqueles festivais que vocês veem, tem sempre gente que está na regi, os técnicos de som, de luz, com os seus auxiliares, que já o pessoal no palco e por aí fora, eles têm que comunicar uns com os outros. Agora imagina, tu num concerto com o barulho dos diabos e estás com um ok-tok, não consegues ouvir quando chamam por ti. Não é verdade? Ou então imagina que estás num teatro, tem que estar todo silêncio, e o pessoal que está na regi quer comunicar com o colega que está no palco e começa Não será muito prático, pois não? Isto no meio de uma cena de teatro. Então temos estes sistemas. Vá, vou queiram. Temos títulos de 2, de 4, 6 e 8. Vêm nestas malas de transporte, são as caísas rígidas, só a mala tem grande pinta, vou-te dizer. Já vale o sistema. Depois aqui dentro tens o essencial para trabalhar, os intercoms, neste caso é um kit de 4, com uma base e o carregador. Foi o manual de instruções, que é aquilo que nunca ninguém lê. Qual a vantagem deste sistema em relação a outros da concorrência? Aqui, esta base serve-te para duas funções. Carregares o sistema, carregares os intercoms, e programá-los. Podes criar até 4 grupos em cada base e cada grupo pode ter um número ilimitado de utilizadores. Os intercoms permitem-te retirar a bateria e pôr só a bateria ali a carregar ou meteres o intercom completo a carregar. Portanto, quem tiver baterias suplentes, nunca fica mal, está sempre a trabalhar. Durabilidade da bateria é um bocado relativo, depende da frequência que vocês estiverem a usar. Isto tem um alcance de 300 metros até 1 km e 200 metros sensivelmente. Eu já o experimentei com uma colega, posso-vos garantir que trabalha muito bem. Eu estava ali ao fundo, por trás daquela porta, e o meu colega, não sei se vocês vão conseguir ver, não, não conseguem ver que fica tudo branco. O meu colega estava ali ao fundo, naquela casa, lá atrás, na casa. E conseguimos comunicar muito bem um com o outro. Mas aqui no intercom tens aqui um visorzinho, eu vou ligá-lo para ver, se ela focar, tu vais conseguir ver. Se ela não focar, não vais conseguir ver nada direito. Ela está a focar a minha cara. Mas pronto, aqui no monitor, neste visorzinho, consegues ver a quem o atribui isto, podes pôr o nome da pessoa, aqui, um deles vai ficar sempre o líder, e os outros serão os escravos. Bem, está. Consegues ver o nível de volume que está aqui, o nível de carga de bateria, e o canal que estás a usar. É um sistema super simples de trabalhar, de funcionar com eles. Depois de o estes a carregar, na base de programas, conforme tu queres, quem é o líder, quem não é, podes criar dois grupos, por exemplo, em que tens quatro pessoas em cada grupo. Ok? Tu és o líder dos dois grupos. Então, tu vais conseguir ouvir e comunicar com os dois grupos, mas cada grupo só ouve e comunica entre si. E assim suavemente até aos quatro grupos. Podes ter quatro pessoas, seis, oito, como eu disse ou referi ao início, um número ilimitado de pessoas que podem estar aqui. Trabalhar com eles, aqui regulas o canal que tu queres, aqui é o volume, aqui nesta tecla de lado, isto estivesse mal, já estou a ficar cansado de estar com a máquina na mão. Carregas, ele começa a tocar e a vibrar. Podes programar só para vibrar, só para tocar ou fazer ambos. Isto vai chamar os teus colegas. No da frente, o botão da frente é para fazer mute ou a ativação do microfone. E esta ativação, ou este botão, pode ser programado como tu quiseres. Abres o micro, pressionas, deixas ficar o dedo, ou então o micro abre automático quando começas a falar e o botão fica só para fazer mute, a pressionar uma vez, ou a deixar ficar o dedo para ele fazer mute. Já tenho aqui os intercoms montados na base. Podes ver, tens aqui um visor. O visor é tátil. Para outras informações básicas, se eles estão todos bem colocados e quais é que estão aqui colocados e a carregar. Para programar, tens programação rápida. Aqui. Agora vai ser um bocado complicado eu conseguir fazer tudo sozinho. Focar para tu ver. Programação rápida, basicamente, vai escolher os canais que eles vão trabalhar e pouco mais. E depois, aqui neste menu, podes escolher que os devices, em que vais escolher cada um dos intercoms, podes lhe atribuir um nome, estás a ver aqui o meu nome, no primeiro, e programar como é que tu queres, todas aquelas situações que te expliquei, do botão do mute, do canal que tu queres, quem vai ser o líder, quem não vai, que sistema em que podes restringir as zonas dos canais ou deixar todas as zonas abertas e por aí fora. Eles têm também a opção do Whisper, que é sussurrar em inglês, que é um sistema muito indicado para teatros, porque o pessoal não pode estar aos bairros nos teatros, tem que sussurrar. A nível de fones, ou de headphones, eles têm algumas opções também engraçadas. Tens este, que estás a ver aqui, chamado single. um headphone de um lado, um microfone, tens depois também o mesmo sistema, mas o double, em que tens as duas orelhas, e também tens quatro opções de microfone para introduzires nos ouvidos, que eu vou te mostrar. Microfone para os ouvidos, é isto aqui. Dá para levar aqui umas barrinhas, para amoldar ao teu ouvido, depois encaixas aqui, e vais falando. É um espetáculo. Este sistema da Valker acaba por ser vantajoso em relação à concorrência, porque não tens que ter uma borde, e estás sempre a montar a borde na rack, estás a ligar os sistemas todos lá, e andares com aquilo atrás de ti. Não, basicamente, laves esta mala para o teu serviço, vou dizer aqui um bocadinho a luz, programas como queres, entregas a cada um, e está pronto a trabalhar. Se tiveres sistemas de outras marcas, a Valker também tem um interface, para tu poderes ligar os outros sistemas ali, e então ficares com a comunicação toda interna e fechada. Espero que com esta explicação, o pessoal agora fica a saber que isto não são ok-toks, nem é um produto qualquer do Facebook, mas é um produto profissional e algo muito conhecido no mercado. Espero que tenhas gostado também do meu vídeo, já sabes, se não és subscrito, subscreve aí o meu canal, ativa o sininho, deixa o teu like se gostaste, se não gostaste deixas um não like, são da paciência, comenta, partilha com os teus amigos. Peace!